Quando as portas todas já estão fechadas E não há uma saída pra você Uma voz tão mansa, doce, suave Diz assim, meu filho, sou tua saída Quando o inimigo diz E quer levar ao desespero O teu coração, o todo poderoso Deus Você dá vitória Ele tem todo o poder E a solução Não ceda Você pode louvar Descanse, confie Essa história não termina hoje, não termina amanhã Descanse Em Cristo Fazendo assim você será muito feliz Quando tudo enfim parece acabado Logo vem o sentimento Mas é Deus quem dá A última palavra na tua história, na tua casa Ele tem todo o controle em suas mãos É essa a palavra que o Senhor diz para a tua vida Ele tem o controle Ele não perdeu o controle Ele não perdeu o controle da tua vida, da tua casa Sabe aquele teu filho que está te dando dor de cabeça Hoje o Senhor está visitando Hoje o Senhor está visitando Hoje o Senhor está guardando o laço de morte na tua casa nessa noite Enquanto tu estás aqui adorando o nome do eterno Deus está visitando ele Sei é bem assim O medo chega e a visão Destrói as bases que sustenta o coração Sei é bem assim É tão difícil suportar O medo, a dor e essa lágrima No olhar Não sabes mais o que fazer Nem mesmo para onde ir A única certeza é que Mas se Deus mudou a minha vida Nessa noite também vai mudar a tua história Deus não deu o seu único filho Pra morrer por nós Envolou chorar Derramou seu sangue e cabecinho Por você e também por mim Você não nasceu para sofrer Hoje meu Deus vai te fazer feliz Vai te arrancar do O fundo do poço Te reerguer, te fazer um vaso novo Vai mostrar para todos teus inimigos Que eles sempre recebem contigo E eles irão te olhar e vão dizer Ei, você que está desviado da casa do Senhor Ei, você que está afastado hoje Volte Porque o Senhor está aqui Para te receber de maços abertos Hoje o Senhor quer escrever Uma nova história para a tua vida Volte 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 Porque o Senhor te chama Se considere muito mais que vencedor Só o Senhor é Deus Só Deus é o Senhor Se Ele te prometeu Se considere muito mais que vencedor Você é um vencedor Você é um vencedor Você é um vencedor Você é um vencedor